Olá pessoal, então, no nosso último vídeo das nossas aulas, a gente viu a criação de uma estratégia para a execução paralela da avaliação de valores dentro de um par, dentro de uma tupla. Mas o ambiente, a biblioteca Parallel, com aquele import que a gente viu no vídeo passado, ele já vem com uma estratégia para listas, e essa estratégia para listas é chamada de ParMap, então ela permite que você faça o Map em paralelo. Então, como é que você usa a estratégia de listas e o ParMap? Bom, vamos dizer que eu quero fazer um Map de f em xs, ou seja, eu quero aplicar f a todos os elementos xs, usando aquele mesmo mecanismo que a gente descreveu no vídeo passado, que é o using, usando ele em uma anotação fixa aqui, então, Map fxs using Parallel list, isso já vem definido de novo, repetindo na biblioteca Parallel, ParList Rsec, então eu quero rodar esse cara aqui em paralelo, esperando uma execução do resultado de todo mundo aqui dentro do Map. E existe um ParMap também que já vem definido na biblioteca, ele inclusive, ele é definido da seguinte maneira, ParMap é Map fxs using ParList Rsec, se você for olhar dentro da implementação, ele funciona bem assim. Então, vamos dar um exemplo de uso disso, vamos dar um exemplo de uso disso e vamos entrar um pouquinho mais em detalhes como é que as coisas funcionam ali por baixo dos panos. Então, o exemplo que a gente vai fazer é calcular as médias das linhas de uma matriz. Então, deixa eu mostrar o código para vocês. O código é o seguinte, eu tenho uma função chamada min aqui, calcula a média, de uma matriz de doubles, uma lista de listas de doubles, uma matriz de doubles. Ele devolve como resposta uma lista de doubles, ou seja, vai calcular a média de cada linha dessa matriz que entrou como entrada, que recebemos como entrada. Então, a média do xss nada mais é do que Map, min, que é uma função min que está definida aqui embaixo, de xss. O que é min? Min recebe uma lista de números, calcula a soma desses números e divide pelo comprimento da lista. Nada de mais. Então, se a gente esquecer essa parte aqui, esquece essa parte, esquece isso aqui por enquanto. Esquece isso aqui. Esquecendo isso aqui, é uma função como que vocês estão acostumados a criar, sem paralelismo, sem nada. Então, é bem simples. Talento, por algum motivo no seu código, simplesmente chega e coloca usingParlistRsec. E a partir desse momento, esse cara aqui passa a ser executado em paralelo. Legal, né? Fácil colocar paralelismo aqui. Não precisamos criar thread, tudo muito simples. Na hora que a gente compila e roda esse código, a gente recebe... Se a gente rodar com o parâmetro "-s", ele cospe para a gente uma série de estatísticas sobre a execução. Quanto a memória foi alocada e tudo mais, quanto tempo executou. Entre elas, uma parte que é interessante é esse aqui. Tempo total de execução. Ele levou para rodar, no exemplo que a gente colocou, que eu coloquei como entrada aqui para gerar essa saída. Ele levou 1.3 segundo para rodar. Desculpa, levou 1.2 segundo para rodar no total, mas a soma dos tempos que cada processador ficou executando, deu 1.3. Na minha máquina, eu tenho dois cores. Significa que eu esperaria ver o tempo total de máquina ser o dobro do tempo que foi gasto. O tempo de parede, o tempo que eu realmente tive que esperar a execução. E não é isso que acontece. O tempo que levou a execução é muito próximo do tempo de CPU utilizado. Se eu tivesse utilizado duas CPUs por um segundo, o tempo total aqui daria dois segundos. E não foi o que aconteceu. O que houve, né? Por que isso aqui não está dando exatamente o que a gente estava esperando, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai usar uma ferramenta chamada Threadscope. O Threadscope, para instalar as instruções que estão na página da disciplina. E aí, depois, você roda o seu programa usando Threadscope, passando com o parâmetro LS para o Runtime System, né? Então, stack run, seu programa, menos, menos, mais RTS, menos LS, né? S é o que vai te dar o relatório final e S ele vai te dar uma... vai gerar um arquivo que é chamado com a extensão eventlog por padrão. Então, é o nome do seu programa, ponto eventlog. Com esse arquivo em mãos, aí você roda o Threadscope. E aí, ele abre uma janela que vai te mostrar alguns gráficos. E olha só o gráfico que ele mostra aqui para a gente. Ele mostra aqui a execução. Então, no eixo horizontal, é o tempo. E no eixo vertical, é o quanto que um Thread, que um processo, assim, que um core está trabalhando. Então, te vê o seguinte. Do início até o fim, alguma coisa está sendo feita, né? Só que só nesse pequeno espaço aqui de tempo, mais de um Thread, né? Ou mais de um core, mais de um processador na sua máquina está sendo utilizado. O resto do tempo, apenas um está sendo usado, né? Então, está vendo essa linha aqui, tracejada, ela indica o número de processadores que está sendo usado. Aqui só foi usado menos de um, né? Aqui usou mais do que um, só que só para esse período. E aqui, menos de um. Então, olha só nessas duas outras partes aqui embaixo que ele está mostrando. Ele está mostrando para a gente o seguinte. Esse primeiro processador, esse primeiro Thread, ele trabalhou basicamente o tempo inteiro, né? Tem uns períodos aqui que ele não parece que não fez nada. Na verdade, o que ele está fazendo nesses períodos é o garbage collect, né? Esses laranjinhas aqui são os garbage collects, né? A coleta de lixo, de memória. Mas o segundo processador aqui, ele rodou só até a metade. E aí, depois, ele ficou ocioso, sem fazer nada. Enquanto só um processador estava trabalhando. Por quê? Por que que esse cara aqui em cima fez basicamente o dobro do trabalho desse cara daqui de baixo? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que falar um pouquinho mais de como funciona a estratégia de execução RSEC e R-PAR, né? Então, toda vez que a gente roda um RSEC, toda vez que a gente bota para rodar um R-PAR, ele cria o que o Rascos chama de SPARKS. O que que é um SPARKS? Um SPARKS é simplesmente uma expressão que precisa ser avaliada e que é colocada dentro de uma fila. Essa fila é consumida por threads que foram criados no sistema operacional, que vão consumindo esses SPARKS conforme eles ficam livres. Então, se o seu sistema operacional tem acesso a quatro cores, vão ter quatro SPARKS no máximo rodando por vez. Se o seu sistema operacional tem acesso a apenas um core, só vai ter um SPARKS rodando por vez. Então, um SPARKS é como se fosse uma promessa de algo ser computado. E pode ser computado em paralelo se o hardware tiver aquela capacidade ou não, se ele não tiver aquela capacidade. Então, cada elemento da lista, daquele jeito que a gente implementou, cada um dos elementos dessa lista de entrada gerou um SPARC novo. gerou um SPARC novo. Então, a gente está criando muitos SPARKS para pouco trabalho. Então, vamos dar uma olhadinha no ciclo de vida do SPARC. O SPARC é criado. Então, você tem o Parsec, o Rpar, o Rsec, que criou um SPARC. Ele entra em uma fila como criado. Só que, quando ele for colocar na fila como criado, pode ser que tenha algumas coisas que aconteçam. Pode ser que você tenha passado uma expressão que não é um TUNK, ou seja, já foi avaliado. Aponta para uma expressão que está na forma normal fraca. Então, ele pode ter sido criado. Ok. É um cara que precisa ser executado. Então, DUD. DUD, ou seja, o que você passou como parâmetro, já foi avaliado, né, um DUD. Overflow, ou seja, a fila está lotada, não tem o que fazer. Depois que ele entrou na fila, se ele foi criado com sucesso, aí ele pode ter sido convertido, ou seja, o trabalhador que fica consumindo os SPARCs que estão na fila, conseguiu pegar ele e executar, e está tudo certo. Ele pode ter sido fizzled. Pode ser que alguém tenha precisado dessa expressão antes de que ele tenha sido retirado da fila. Então, na hora que o trabalhador que consome os SPARCs da fila pegou ele para executar, ele já tinha sido executado, então ele não precisou fazer nada porque foi executado. Ou ele foi garbage collected, ou seja, você criou um SPARC que você não manteve a referência para ele, ele foi jogado fora e, bom, aí ele nem era necessário para o início de conversa, né, para a sua execução. Então, ele pode estar nesses estados aqui, o SPARC. Ele pode ter sido criado, ele pode ter sido criado, mas imediatamente ele foi percebido, como já sendo executado, virou um DUD, ou ele virou um Overflow, né, se não tiver espaço na lista, e nesse caso ele roda no thread principal. Depois de criado, ele pode ter sido convertido, fizzled, ou garbage collected. Beleza. Cada elemento que você passa para ripar, é criado um SPARC que é colocado dentro do pool. Quando o processo pega do pool, ele converte, né, foi o que eu comentei com vocês. Bom, vamos dar uma olhadinha no que pode estar acontecendo na execução daquele programa da média da matriz. Sinais de problemas. Poucos SPARCs. Qual que é o problema? Tem poucos SPARCs, você não está paralelizando o seu programa tanto quanto você poderia, né. Então, você pode estar desperdiçando recursos de um core, por exemplo, que não está executando. Muitos SPARCs. Você está paralelizando demais o seu código. Então, você está gastando mais tempo para paralelizar do que você está gastando na execução propriamente dita. Isso também não é legal. Então, o ideal é que você chegue no equilíbrio. Entre poucos SPARCs, muitos SPARCs, você tem o equilíbrio do número ideal ali. Muitos DUDs e muitos Fizzles. Bom, a sua estratégia não está otimizada, né. Se tem muitos DUDs, você já está passando expressões que não precisavam ser avaliadas. E muitos Fizzles, bom, você não está esperando a execução paralela pegar aquele cara da fila, né. Então, tem alguma coisa ali que você precisa otimizar na sua estratégia. Voltando ao nosso exemplo de média. Tem uma outra, um outro gráfico que o ThreadScope passa para a gente, que é o número de SPARCs criados e a proporção de DUDs ou de Overflows e tudo mais. Quando a gente roda aquele exemplo da média, a gente vê esse gráfico aqui. No início, tudo muito bem, né. Verdes são Sparcs que foram criados com sucesso. Só que aí a gente continua criando Sparcs novos sem dar tempo que a fila diminua. Então, a gente cria alguns ainda, porque a fila vai sendo consumida e o espaço na fila vai sendo liberado. Mas, tem muitos que estão dando Overflow. Ou seja, ele está rodando esses caras aqui sequencialmente. Porque, lembra, quando você cria e ele não tem espaço na fila, ele roda sequencialmente. E é isso que está acontecendo aqui, ele está rodando sequencialmente. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos tirar a estratégia fora, igual a gente já tinha antes. E vamos mudar um pouco como que isso aqui vai fazer, o paralelismo. A gente vai criar uma nova função chamada MinPar, que é uma estratégia média paralela. Que vai funcionar da seguinte maneira. Ela aplica a função Min, que a gente tinha antes, em pedaços da nossa lista original. Então, eu vou fazer o MapMin de chunks using ParListRc, que é o que a gente já tinha antes. A diferença agora que a lista é chunks. O que é chunks? Chunks de mil elementos de XSS. Então, olha só o que está acontecendo. Eu peguei aquela lista original, que era gigante, que é o XSS. Quebrei ele em pedaços menores. Do mesmo tipo, mas pedaços menores de mil. E agora eu passo para a estratégia MapMin aqui, e depois eu concateno todo mundo. Porque agora eu vou ter uma lista de chunks e eu tenho que concatenar. Quebrei em chunks, depois eu refaço a junção, usando o concat. Então, eu diminuí por mil o número de... Eu diminuí por mil o número de chunks, de sparks que eu estou criando. Como? Criando chunks de tamanho mil. E a hora que eu rodo esse cara aqui, vou lá no meu Red Scope e nada ainda. Por que nada ainda? Olha só. O tempo de execução. Soma de todos os processadores sendo usados. 1.2. O tempo total, né? O tempo que realmente, se você estiver olhando o relógio, foi tomado para a execução. 1.2. Está basicamente o mesmo problema que tinha antes. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Olha só. Esse thread aqui de cima, ele continua não fazendo quase nada. Enquanto esse thread aqui de baixo, ele fez quase todo o trabalho. O problema é que a nossa função min, ela é aplicada aqui só a gente até encontrar a forma normal fraca na cabeça. O que é a normal forma. A gente não está avaliando esse cara até o final. Lembre-se que a forma fraca, a normal fraca de cabeça numa lista, que é o que a gente tem aqui, é basicamente um tanque, dois pontos, outro tanque. A gente viu isso na primeira aula de laziness, né? Que a gente teve o vídeo de laziness. Então, ele não está calculando o que a gente quer aqui. Ele só está devolvendo um tanque para ser calculado e a gente está calculando os tanques em paralelo. Mas não está avaliando o tanque até o final. Então, essa estratégia que a gente está usando aqui, do RSEC, não é a ótima. A gente precisa trocar esse RSEC para que ele force a execução até a forma normal. E a gente já fez isso. A gente já fez isso. A gente já criou uma estratégia que calculou até a forma normal no vídeo anterior. Então, a gente vai alterar essa estratégia de RSEC para ser basicamente agora a estratégia RDIPSEC. Agora, a gente vai ter o mesmo código que a gente tinha antes, só que aqui em vez de ser RSEC, RDIPSEC. A gente vai avaliar até a forma normal e não só até a forma normal fraca na cabeça. E a hora que a gente olha, finalmente, agora, o gráfico e o tempo de execução usando o RSEC. Finalmente, agora, deu certo. Então, a gente tem aqui a parte inicial, que é a parte que está carregando a matriz. Mas depois, a gente tem aqui a parte inteira em paralelo. Então, desde que eu comecei a fazer a execução, ele fica em paralelo até o fim. Os dois threads estão executando até o final. Até o final em paralelo. Isso se reflete no tempo de execução. Agora, a gente levou 1.3 segundo e 0.7. Realmente, efetivamente, o que a gente ficou esperando. Ou seja, a gente conseguiu um paralelismo interessante. Se eu multiplicasse 0.7 por 2, estou ali por volta de 1.4, mais ou menos. 1.3, que é o que estava aqui. Então, a gente conseguiu um paralelismo com 2. Minha máquina tem dois cores. Então, está bem razoável esse tempo. Então, é isso. Então, voltando aqui. A gente começou com uma estratégia que calculava a média usando o Parlist Rsec. Vimos que isso não estava muito bom. A gente estava quase 1.4 de tempo de consumo de processamento, com 1.2 de espera. Então, não estava muito legal. A gente avaliou que o número de Sparks que estavam sendo criados era exagerado. Tanto que era exagerado que a gente viu aqui o número de Sparks que deram overflow estava bem grande. Mudamos um pouco. Mudamos um pouco para que agora a gente diminuísse por 1.000 o número de Sparks. Dividimos por 1.000 o número de Sparks, quebrando a lista de entrada original em NACOS de tamanho 1.000. Ainda assim, a nossa execução não foi como a gente gostaria. Ainda não diminuiu o tempo que a gente gostaria. A gente avaliou, que descobriu o que estava acontecendo, que a gente estava só fazendo em paralelo a avaliação até a forma normal fraca na cabeça. Então, o que a gente fez? A gente mudou novamente agora a estratégia para que, além de pegar o número de Chunks, a gente rodasse até a forma normal completa, usando a Rb Deepsec. E aí, finalmente, com isso a gente conseguiu o tempo que a gente precisava aqui, que a gente estava correndo atrás. Tá legal? Então, com isso a gente acaba essa aula de paralelismo, usando a Eval Monad. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre concorrência e vamos ver outra Monad que vai ser usada para falar de concorrência. Ok? Então, é isso. Dúvidas, Discord, e-mail, sabem onde nos encontrar. Até mais. Até mais.